Eu só ando com ela, ela só anda comigo E se fala mal dela, perdeu a noção do perigo Mando carinha, é triste quando eu tô com saudade Mas quando te vejo emoji é de felicidade Escolhe o look, faz a make pra gravar no TikTok A gente juntas não tem pra ninguém Vai daí, Bob Amiga, bate tum tum tum, pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum tum tum, pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum tum tum, pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum tum tum, pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão A gente vai pro shopping passear Nossa amizade é nota 10 e com você posso contar Não troco por nada Nossas aventuras e risadas Se alguém te fizer de bobo Se alguém te fizer de bobo eu fico louca Vai ter bocas, mas amiga é assim Uma cuidar da outra Amiga, bate tum tum tum, pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum tum tum, curte meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade é pressão Bate tum tum tum, curte meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade é pressão Belinha e Amanda Natanri Amanda Natanri e Belinha Essa amizade é pressão, hein? Amiga, bate tum tum tum, curte meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade é pressão Bate tum tum tum...